Boa noite a todos, é com imenso prazer que me levanto aqui e neste momento quero saudar no nome do representante da comissão da verdade o nosso ilustre André que está na ponta, saudando ele quero saudar a mesa e os que me antecederam com estas palavras tão gratas e tão memoráveis para quem participou de um movimento, quero nesse momento saudar as autoridades presentes prefeitos, vice-prefeitos, militares que também sofreram, os professores que se fizeram presentes os alunos que aqui estão, porque eu quero de viva voz consitar estes alunos que aproveitem a oportunidade que lhes são oferecidas com cursos, com professores excelentes, porque eu vejo quantos professores, historiadores que nos honram nesta noite com suas presenças, eu também fui professor e sei o que é lidar com a mocidade e eu tive o prazer de amar as crianças, de amar a juventude e quem passou quatro anos dentro de uma prisão por dizer não a ditadura, quem teve um dia de abraçar a mãe e os irmãos e dizer não sei se volto, mas eu vou lutar contra esses ingratos que tiraram nosso presidente, expulsaram nossos deputados, aqueles que lutavam pelas reformas de Brásio desse país. Eu quero dizer a esses estudantes, por causa desta ousadia que coube a mim, foram quatro anos de prisão. Dentro de uma prisão eu não fiz uma faculdade, eu fiz uma dificuldade, porque é horrível e eu consito aos que me ouvirem, façam tudo na vida para nunca transgredir a lei e para não caírem e entrarem numa prisão como eu entrei. Lá eu vi tantas barbáries, tantas coisas que são detestáveis que não convém falar aqui, mas eu passei por lá e sou testemunha, então eu consito aos estudantes, façam de tudo, aprendam a lei, respeitem a lei, aproveitem bem essa oportunidade que estão lhe dando e eu quero aqui, caro companheiro André, que tu leve o meu reconhecimento à presidenta Dilma por ter dado esta incumbência de vir aqui, tomar os nossos depoimentos e ouvir as palavras que estamos ouvindo neste dia. Então, meus filhos, eu sei que nesta plateia tem muitos que não sabem da responsabilidade que está lhes pesando aos ombros. A nação está esperando os futuros vereadores, os futuros prefeitos, deputados, governadores e quem sabe presidentes da república que estão aqui dentro dessas salas de aula. Então eu sei o quanto é importante o valor da educação, porque temos nações que são poderosas, mas hoje está se repudiando os poderosos, porque uma nação só é forte pela dignidade e a educação do seu povo. Não é pelas armas que um povo se mostra as nações, é pela dignidade do seu povo, é a educação do seu povo, porque podemos esquecer tudo o que nos é ensinado, mas a educação que recebemos nunca será esquecida. Então, por isso, eu quero dizê-los aqui devido a vós. Parabéns ao povo de Três Passos, parabéns à Comissão da Verdade que se faz presente e eu quero que levem um recado para a presidenta Dilma. Estou vendo, vai concorrer novamente à presidência da república. E leva o meu abraço a ela, a minha gratidão, porque eu sei que está investindo na educação e com a força deste povo, do prefeito, dos vereadores e de toda a população, teremos uma universidade federal a mais na cidade de Três Passos. Então, este é a minha gratidão àqueles que têm um projeto, um projeto grande para o país brasileiro. E este povo, esses alunos que fazem o curso de direito, vejam a responsabilidade que lhes pesa aos ombros, porque nós temos que reivindicar os nossos direitos. Temos direito à educação, temos direito à moradia, temos direito à saúde, temos tantos direitos, mas o povo muitas vezes não sabe desses direitos e às vezes quando procura por eles, faz de forma errada. Então, o povo tem que se organizar, conhecer as leis, conhecer seus direitos e exercer a cidadania. E assim teremos uma grande nação. Porque hoje nós sabemos que se sair uma guerra mundial, em dez dias não haverá alimentação nessa terra. Porque basta dez dias de guerra para tudo e tudo vai é a bancarrota. Então, fazermos tudo para que não vejamos mais guerra. Porque quem provou, como eu e os meus companheiros a quem eu quero homenagear e pedir, levanta, Arsena. Levanta, Pedro. Levanta, Abraão. Levanta, Adão. Estes foram os que lá dois sargentos que pertenciam ao brisolismo e que também foram presos e torturados, saíram de suas casas. Parabéns a vocês. Vocês sofreram comigo. Sofreram prisões, sofreram torturas, sofreram psicologicamente. E eu sei que estes companheiros tiveram que sair de três passos. Porque senão, talvez todos não tivessem mais nenhum vivo. Mas vocês se retiraram no momento oportuno. Então, por isso, com a minha homenagem a vocês e os que não estão mais conosco, eu queria que se aproximasse aqui de mim, Pedro de Campos Bones, para receber, Pedro, o tão certificado que a nação brasileira hoje te reconhece. e está aqui, uma homenagem para você. Sim? Sim. Muito bem. Aqui, ó. Ministro, Ministério da Justiça, Comissão de Anistia. Homenagem, na ocasião da 80ª Caravana de Anistia, prestamos a devida homenagem a Pedro Campos Bones por sua destacada atuação na luta pelos direitos dos cidadãos brasileiros contra os arbítrios da ditadura brasileira no período de 1964 a 1965. Parabéns, Pedro. Convido o companheiro Arsênio Blattes que se faça presente também para receber o certificado. Aqui está escrito, na ocasião da 86ª Caravana de Anistia, prestamos a devida homenagem a Arsênio Blattes por sua destacada atuação na luta pelos direitos dos cidadãos brasileiros contra os arbítrios da ditadura brasileira no período de 1964 a 1965. Paulo Abraão, presidente da Comissão de Anistia, Ministério da Justiça. Aqui está. Convido um representante de Silvano Soares. Este já foi, já não está mais entre nós, mas muito sofreu junto conosco também. Aqui está o certificado do teu saudoso pai e nosso ilustre companheiro de luta. Então, a esta juventude, mais uma vez, eu concito. Estudem, porque muitos pensam eu preciso estudar para o professor, eu preciso estudar para o meu pai. Não, vocês precisam estudar para vocês. A nação espera alguma coisa desses jovens e estes jovens têm que se preparar para a cidadania. A nação precisa de técnicos em todas as áreas. Precisa de alguém. Digamos, como motorista. Já não basta ser um motorista que pega um volante e faz uma mudança. Hoje, os caminhões, os carros, as coisas, tudo são computadorizados e são automáticos, mas a pessoa tem que conhecer isto. Os salários, a necessidade de mão qualificada, cada vez maior na nação. E por isso, mais uma vez, eu cito o nome da excelentíssima presidente da República, Dilma Rousseff, porque ela está criando os projetos e está criando as escolas e dando a tecnologia a este povo. Tenho visto que tem muita oposição neste país, mas ainda o projeto que apresentam é dizendo que a presidenta não presta. mas não estão dizendo o que vão fazer por este povo. Então, nós vamos confiar naquilo que está projetado e naquilo que esperamos que aconteça em nosso país. Parabéns a todos. Muito obrigado pela atenção e até uma oportunidade por todos. Muito obrigado.